Hoje eu vou falar sobre como eu tô criando minha marca do zero, as estratégias que eu tô usando e os meus próximos passos. Se você tá curioso, fica aí comigo nesse vídeo. Oi, gente! Se você não me conhece, eu sou a Pathy. Eu sempre tive o sonho de ter a minha marca aqui na internet e eu resolvi finalmente tirar esse sonho do papel. Eu já comecei a desenhar a estratégia de como que eu quero que a minha marca seja, já implementei algumas delas e também já tenho na cabeça alguns dos próximos passos que eu devo seguir. E nesse vídeo eu vou compartilhar tudo com vocês. A primeira coisa que eu me perguntei quando eu falei, beleza, vou tirar minha marca do papel, foi quem eu quero ser na internet? Sobre o que eu quero falar? Qual vai ser o meu nicho, né? Eu quero ser referência do quê aqui dentro dessa internet que já tem tanta gente? Pra conseguir responder todas essas perguntas, isso exigia um autoconhecimento muito grande de mim mesma. Porque eu sempre tive a certeza que eu queria que a minha marca carregasse o meu nome. Então já que a minha marca carrega o meu nome, eu preciso que a minha marca represente quem eu sou, quais são os meus valores e tudo mais. Então responder essas perguntas foi muito difícil pra mim, foi um processo aí que demorou meses até eu entender quem eu queria ser na internet e até eu de fato começar a colocar a mão na massa e falar, beleza, é isso que eu quero ser, é esse caminho que eu vou seguir, vamos! Durante essa minha jornada aí de autoconhecimento, eu cheguei à conclusão que muitas pessoas que já me seguiam, me viam como referência de viagens. Porque eu sempre viajei muito, já fiz quatro intercâmbios, tipo, isso tá intrínseco em mim. Então a minha ideia não é ter viagens como foco principal da minha marca, mas fazer com que isso seja uma pequena parte ali da minha marca, porque afinal isso sim me representa. Mas eu cheguei à conclusão que o que eu quero que a minha marca seja é sonhos, inspiração. Desde que eu comecei a passar por essa jornada de autoconhecimento, eu passei a ver o tanto que isso é importante. Tanto que é importante a gente desconstruir algumas coisas na nossa cabeça pra gente conseguir destravar, pra gente conseguir ir, dar start nos nossos sonhos. Então meu principal propósito é isso, né? Que eu consiga ajudar as pessoas de alguma forma, inspirar as pessoas de alguma forma. Sabendo disso, eu consegui me libertar e começar a finalmente desenhar as estratégias da minha marca. Então um dos primeiros próximos passos aí que eu fiz foi definir a identidade visual da minha marca, quais são as cores que me representam, como que eu quero que as pessoas me vejam, porque afinal minha marca, querendo ou não, quando você olha pra um perfil, aquilo lá é a vitrine da pessoa, né? Então quando vocês olham pra minha vitrine, como que vocês me enxergam, né? Quais cores que fazem parte ali da minha marca. Eu queria que vocês, só de bater o olho numa foto, já vejam e falem, hum, essa foto é da Pathy, porque essas são as cores dela. Depois disso, eu comecei a entender como que eu queria me posicionar. Ou seja, como que a minha marca vai conversar com as pessoas que interagem com ela, né? Como que eu vou criar afinidade com essas pessoas? Como que elas vão se sentir representadas por mim? Então eu comecei a estudar pra entender como que teria que ser essa comunicação com as pessoas que me seguem. E na verdade eu ainda tô fazendo alguns testes ali pra ver qual que é o formato melhor que eu posso me comunicar com essas pessoas. Mas uma coisa muito importante também foi definir a frequência com que eu posto em todas as minhas redes sociais. Isso é extremamente importante pros algoritmos aí das redes sociais. Porque não adianta nada eu começar postando três posts por dia no Instagram, vídeo todo dia no YouTube e não conseguir seguir essa rotina. Então eu defini ali uma quantidade de posts que eu sabia que eu ia dar conta com a minha rotina pra eu não ser prejudicada depois. Então eu defini que no Instagram eu postaria todo dia um post, com exceção de sexta e domingo, que eu posto dois. E no YouTube antes eu postava só uma vez por semana. Eu decidi aumentar essa frequência pra duas, porque eu vi que tava cabendo isso na minha agenda, né? Postar dois vídeos no YouTube sempre, toda semana. E isso no fim das contas começou a ser muito bom pro meu canal, porque o YouTube começou a divulgar cada vez mais meus vídeos e tem cada vez mais pessoas novas chegando por aqui. Então é muito incrível. Já havia uma estratégia que eu resolvi implementar me trazendo os resultados ali. Outra coisa que eu fiz também foi definir em quais plataformas a minha marca estaria presente, pelo menos no começo. Porque às vezes muita gente começa uma marca já querendo abraçar o mundo, querendo estar presente ali em todos os lugares. E por fim você não consegue se comprometer com todas. Então isso é muito importante também, tipo, saber o que cabe na sua rotina. Como eu já tava bastante presente no Instagram, o Instagram continua sendo uma das principais plataformas da minha marca. O YouTube também passou a ser uma dessas principais plataformas. Eu voltei pro Twitter e agora eu comecei no Pinterest também. Então é bem legal que você esteja presente em vários lugares ali, até porque muitas das pessoas que estão na internet estão em todo lugar. Então é muito bom, tanto pra ferramentas de pesquisa do Google mesmo, tipo, pras pessoas conseguirem te achar, até pras pessoas que te seguem também. Pra você estar sempre presente ali na vida delas e elas sempre lembrarem de você. E por fim, uma das estratégias mais importantes que eu tenho feito desde que eu comecei a minha marca é analisar os resultados das coisas que eu tô fazendo. Não adianta nada você começar a postar, falar assim, ai beleza, eu gosto dessa cor bonita. Ou, ai beleza, eu gosto de falar sobre isso. Aí você vai e começa, desembesta a falar, desembesta a postar. E aí ninguém tá curtindo, ninguém tá se identificando, ninguém tá querendo ver, ninguém tá querendo saber sobre você mais. Então não adianta nada. Então entender os seus números, entender o que seu público tá achando das coisas que você tá fazendo, é primordial. É assim, essencial. Eu até desenvolvi uma planilha própria ali no Excel pra eu conseguir controlar todos os posts que eu faço no Instagram, todos os vídeos que eu subo. Eu criei metas, tipo, meta pra Instagram, meta pra YouTube, pra eu conseguir entender se eu tô indo pelo caminho certo e pra eu conseguir ter uma direção ali pra seguir, né? Tipo, olha, daqui tantos meses é ali que eu quero estar, daqui tantos anos é ali que eu quero chegar. Isso é extremamente importante também. E agora falando de próximos passos, eu tô muito empolgada pra falar isso porque é a primeira vez que eu vou contar, mas eu estou construindo meu blog. Meu blog tá em construção. Eu decidi que eu não queria pagar uma pessoa pra fazer uma plataforma ali pra mim, um site, que não tivesse a minha cara e não fazer parte de nada do processo. Então, eu que tô construindo meu blog, cada cantinho do meu site, cada botãozinho que vocês vão apertar ali, eu que tô escolhendo a cor, tudo, a fonte. Então, eu que tô construindo meu blog. Obviamente, eu não sou nenhuma entendida desse negócio de sistema, de blá, 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 blá. Não sei nem usar os termos certos aqui. Então, eu tô fazendo um curso online pra eu aprender a fazer meu blog. Mas sou eu que tô fazendo tudo com o maior carinho e amor. E em breve, o meu blog estará no ar, conectando todas as minhas plataformas, todas as minhas redes sociais e ainda mais conteúdo pra vocês. Eu tô muito empolgada com o meu blog porque ele tá ficando lindo, tá ficando a minha cara. Tô muito feliz com ele. Óbvio que eu tô demorando mais do que o normal, né, pra conseguir fazer tudo, porque além de ter que seguir com toda a minha rotina, né, de tudo que eu falei pra vocês, eu ainda tô desenvolvendo meu blog. Então, por isso, ele vai demorar um pouquinho mais pra sair. Mas ele vai sair, gente. E eu tô muito animada. Sobre a minha marca, por enquanto é isso, gente. Eu dei aí uma pincelada em tudo que eu tô fazendo. Eu não entrei em detalhes em nenhum dos assuntos que eu falei aqui. Então, se alguém tiver interesse em saber, por exemplo, sei lá, como que eu edito minhas fotos, como que eu me programo pra postar um conteúdo no Instagram, qual que é o meu processo criativo pra eu gravar vídeo, como que eu decido qual vídeo que vai ter, qual que não vai ter. Enfim, se alguém tiver interesse em alguns desses assuntos específicos, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu super vou ouvir. Mas esse vídeo eu só queria contar pra vocês mesmo como que tem sido esse processo, porque agora que eu já comecei, né, principalmente lá no Instagram, eu recebo até que bastante mensagem de pessoas me perguntando nossa, como que você faz isso? Como que você planeja? Enfim, algumas perguntas relacionadas a isso. Então, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês acompanhem aí comigo esse processo meu de evolução, que tá sendo uma grande evolução mesmo. Esses dias eu tava vendo o primeiro vídeo que eu postei aqui no YouTube e eu ri demais. Então, o legal é isso, né? É ver a nossa evolução e ver até onde a gente consegue ir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like aqui. Aproveita pra me seguir lá no Instagram, aobapatmachadu. E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!